Tem que ser assim. Esse é o nosso amor. É só de fogo no cil. A porta pede no cil. Tem que ser de amor. É só de fogo no cil. Amor também tá no cil. Tem que ser de amor. O ar que se respira, agora respira, agora nos rios. O sonho fez o seu decoro no nosso apartamento. Lá fora, jovem jovem, quebra um gui. É bem-vindo em nossa casa. E a vida tá sempre aqui. Quando se mexe em vista na sacada da Bahia. É terra e terra, só que eu visita sobre a sua alta. Que eu visita o teu amor. 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 Amor Amor